O desfile do Fashion Day trouxe propostas que se misturam entre elegância e descontração. Uma mistura de bordados e tramas, com a virada do ano se aproximando, altas temperaturas e o verão tropical do Brasil. Os looks total white são uma das principais apostas para a temporada. Seja em vestidos longos, versáteis, que podem ser usados como saídas de praia ou ainda macaquinhos e vestidos mais leves. Aliás, outra forte tendência é o handmade, característica do vestuário no Brasil. Seja pelas rendas, tricôs e crochês, o feito à mão agrega ainda mais valor à produção. Passando pelos looks casuais e chegando à noite, os bordados no estilo barroco em tons de pérola ou metalizados mais rebuscados, ganham destaque sobre tecidos leves e finos, equilibrando o look e conferindo toda a sofisticação que as datas festivas pedem. Saindo um pouquinho do monocromático, dando um toque de alegria e descontração, com os kimonos em estampas de animal print ou floral. Eleita a estampa da estação. Agora, faça a sua escolha. Tem alguma dúvida em como usar o look total white? Entra no blog Modos e Modos e me manda a sua pergunta. No próximo programa, você confere como se vestir para as confraternizações corporativas, com looks incríveis do alto verão MOBI. Um beijo e até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho